senta aqui lá vem gameplay galera bora lá mais uma vez com o dead rise e continuar de onde paramos então vamos preparar então vai bora eu tenho um hambúrguer aqui eu fiz tudo beleza vamos falar com a prosti frutti nossa rápida aqui tinha um cortador de grama onde que tá ali 300 pode sair de perto do meu cortador de grama se bem que eu vou ter que perder meu item né não quero perder meu item apesar que ele tá quebrando então vai quebrar essa espada e eu já pego o cortador de grama que ele vai se divertir muito mais com ele e aí mano infinito mesmo coisa linda pronto o que eu não velho como que eu uso isso a gente a gente a gente a gente o que é Que delícia, galera. Uma bomba. Vou passar na bomba e vai explodir essa bosta. Quero essa granada de luz. Ah, não dá. Que bom. Sai fora. Deixa eu cortar minha grama aqui. Deixa eu... Nossa senhora. O óbvio já vai pegar. Nossa senhora. O que é ele ali? Marguilhão elétrico. Sai daqui, filho da puta. Sai daqui. Por aqui. Mano, os caras no chão vão me matar, filha da puta. Ah, vai se foder, velho. Toda vez, cara. Esse lugar, esses bichos no chão me fode, velho. Pera aí que eu vou resolver esse problema aqui. Pronto. Resolvi o problema. Nossa, caiu até o poste. Aí eu curti, hein? Aí eu curti, rapaz. Explode tudo que tiver na frente. Maravilha. Vi que tinha uma metralhadora lá. Tem muita coisa. Deixa eu entregar as tintas para essa cretina. Vamos parar de se divertir tanto e vamos fazer umas missãozinhas. Oi. Oi. Merece respeito. Você é legal. Escuta, você pode levar gente para lugares com essa mata. Entendi. Eu respeito vocês por fazerem isso. Mesmo levando pancada dos outros. Acabou? Espero que isso ajude alguém a se proteger. Vamos, filha. É hora de sair das ruas enquanto ainda posso. Você devia fazer o mesmo. Tenho. Sabe, pode vir comigo agora se quiser. Hum, chavecou, hein? Falou. Ah, entendi. Você gosta de colar véu, Cris. Tudo bem, não tem problema. Ô, obrigado. Machado de bombeiro. Vou pegar. O que eu tenho que fazer? Trocar por coisa de novo. Deixa eu ver. Quantos pontos? Um ponto. Vou pegar isso aqui. Demorou. Agora a gente tem item para caralho para fazer. Eu só não sei como. Vamos fazer mesmo para ver? Tá bom, já entendi. Não, não tem nada aqui. Aqui é safe house, não é? Tipo, safe house. Esquemática ali. Sabe dessa violência, cara? Nada. Meu Deus. É isso aqui mesmo. Uh, tô cansada. Uh, acho que nalei muito chileno. Nalei muito chileno. Perigoso, filho. Não, mano. E aí? Que fraco. E aí, mano? Claro. Demorou, mano. É essa aqui. Não sei se essa é boa. Eu também não. Achei bem ridículo, na verdade. Mas tudo bem. A gente tá da hora. Shampoo. O que eu posso fazer com shampoo? Nada. Salvar o jogo. Ah, que da hora. Salvei. Ah, igual o um. Um era assim, se não me engano. Da hora. Uh. Rapaz. Porra, brother. Quero ter todas. Meu Deus. Dá pra ter todas. Demorou. Eu acho que eu tô pronto pro combate, galera. Só acho. Ô, Ana. Eu vou ter que ficar te protegendo mesmo, de verdade? Não curti não, viu? Putz, eu vou ter que proteger a Ana, mano. Por que eu tenho que proteger ela, cara? Investigar jardins de zens. Tem outro bagulho aqui. Vamos ver. Fogo, né? Não é maldito do fogo. Ah, pode vir. Ô, rapaz. O que aconteceu? Filho da puta. Descate maluca. Sai daqui. É meio fraquinho. Ah, me decoberto se vira Pera aí, deixa eu ver o final trágico do cara aqui Isso tá muito errado É sério que você jogou fora meu... É sério Caralho, mano Pega essa metralhadora do... Ah, leve Ah, metralhadora leve Uhul Uhul Dá um de louco Corta essa já, cara Corta essa? Pera aí, deixa eu cortar essa Isso aqui é uma arma, velho? Tá atirando? Nossa, cara, que louco, velho Da hora, mano Não é melee, mano Nada Vai cuidar da sua vida Ah, posso dar item pra ela, na verdade Ah, inferno Filha, pega essa arma que você vai ser melhor com ela Pronto Valeu por isso E não Deixa eu só pegar uma granada aqui e resolver o problema desses bichos Pronto Nossa Não Não Esquisito É Esquisito Uma granada na boca É tão legal Não é esquisito não Vambora, filha Alguém quer me acertar Alguém quer me acertar Cara, essa arma maldita, velho Sai da minha mão Me dá uma arma Cadê a faca? Vamos, Filha Vambora, vai, vambora Vambora, vambora Deu 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 Isso, pega uma arminha aqui Eu jurava que isso aqui era melee, velho Vai fora, filho, tá louco? Alguém quer me acertar Alguém quer me acertar Cara, não podia dar pra bater nos amigos, não Vai, vambora, filho Não, cadê o Monk? Nossa senhora O Monk tá lá do outro lado do planeta Ai, me fode Que que é essa estrela? Eu também não sei Tá foda O que? Eu acho que a gente precisa de um carro Não é por nada, não O mais urgente possível Carro, pelo amor de Deus Me dá um carro, pelo amor de Deus Um carro por caridade Me dá um carro, pelo amor de Deus Me dá um carro, pelo amor de Deus Nossa, velho do céu Ah, droga Alerta de perigo Não gostei dessa arma, não Gostei mais dessa Sai fora, filha da puta Ah, beleza Ah, beleza Ah, essa é ruim Essa é ruim, viu galera Fiquei tranquilo Vai, vai, vai Essa é ruim Agora não Mano Que arma retardada, cara Vai se ferrar Vai se ferrar Não acredito que eu não consegui um carro sequer Fia, vem embora Maionese, beleza Uhu, garoto Anéis e cebola Mas só tem comida essa porra Ah, vai ter que ser faca de cozinha mesmo Que tá foda Ah, vambora, filho Foda O quê? Me dá isso aqui agora, velho Você tá maluco Cadê minha espada? Demorou, só um Hulk Tchop, tchop, tchop 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 Eu preciso dar comida pra ela Vem aqui, filho Antes que ela morra Pega a maionese A gente tá na merda Não, filho Legal Temos companhia Ah, você bate com a maionese Legal Toque Desgraçada Para de bater na porra do zumbi E pega essa merda Nossa, velho Isso aumenta mais vida que o Rambo Tá tirando eu, filho Isso, Zé Vai, vambora Tchop Peraí, só fazer um negócio antes Se eu conseguir entrar na porra de uma porta Pronto Acabou o nosso problema Morre Safado Pronto Pronto Cadê o Monk Cadê o Monk aqui? Beleza, vambora Nossa, tem muita coisa aqui Final trágico O que é esses azuzinhos? O que é o azuzinho, galera? Não faço ideia É, é que se foda, vambora Vem, vamos embora Vamos salvar o Monk e a gente vai falar com a Honda O que mais tem aqui para montar? Outra Katana? Ah, fechou Troca Ah, agora vai, galera Vamos ver o que esse Monk quer Só demorei duas horas para chegar no Monk Entra em gafanhão Encontre refúgio no Jardim Pacífico É uma ceia, cara Que merda Os zumbis entraram, você também? A doce raiva corre por nossas feias É assim que o universo nos mostra o nosso mal Mano, é uma ceia, cara Só porque está falando engraçado não quer dizer que faça sentido O espírito do universo massacrou minha felicidade Portanto, também devo massacrar Todos que perturbarem meu jardim da paz devem morrer Gostei pra caralho, cara Você fez isso Eles só procuravam um abrigo, não tinham o direito de matá-los Ah, será que eu vou ter que enfrentar ele? Ah, legal Você vai perecer Assim como os outros Vou te dar um tit de bazuca Aí, agora... Olha a diferença da voz NOOOOOO